Direto da redação Estou vendo aqui nos estúdios virtualmente o portal Viu, da Viu Digital, da ex-senadora, ex-deputada, também ex-presidenciável, hoje pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, Heloísa Helena. Bom dia, Heloísa. Tudo bem com você? Oi, Roberto. Bom dia para você, bom dia para todos que fazem a TV e o programa. Agradecer a generosidade democrática do espaço, a você que possibilita que eu possa ser ouvida, né? E, portanto, agradecer também a generosidade dos que nos dão a honra de ser nos ouvidos. Deputada, senadora, na verdade, vou reportar sempre como senadora, porque a gente tem uma lembrança muito grande da sua atuação como senadora e pelo estado de Alagoas. Agora a senhora está morando no Rio de Janeiro, tem a vida toda no Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a pergunta que a senhora se defronta com ela a todo momento. Por que essa mudança? Qual por que a opção pelo Rio de Janeiro sair de Alagoas para o Rio de Janeiro? Bom, na verdade, Roberto, eu já estava morando aqui, mas eu sempre tive uma, digamos, uma memória afetiva de muita delicadeza com o Rio, porque meu pai trabalhou aqui muito tempo na construção civil, saiu daqui, infelizmente, com graves problemas de coluna, de carregar sacos de cimento. Acabou que, dois anos depois, teve um câncer ósseo avassalador. Saiu daqui já no início da doença com o meu irmão mais velho, que nasceu aqui, enrolado em trapos, voltando para o Nordeste. E eu sempre tive essa memória afetiva. Já tinha morado aqui outras vezes, porque, como você lembra, foi o Estado que mais me acolheu como filha, me adotou como filha na época que eu disputei a campanha presidencial. Foi a maior votação proporcional. Então, o ano passado, quando nós decidimos, no Congresso Nacional da Rede, buscar os maiores colégios eleitorais para disputar as nossas concepções programáticas, as nossas propostas para tentarmos ultrapassar a cláusula de barreira, Marina escolheu São Paulo, e ela vai ser pré-candidata a deputada federal em São Paulo. E eu escolhi o Rio, já estava mais próximo, já estava vindo mais aqui, e já tinha toda essa relação com o Rio de Janeiro. Além do fato que o Rio, lógico, xenofobia e preconceito tem em todo canto, mas o Rio tem uma característica de acolhimento grande também para os que vêm de fora. Você há pouco falava de Varissai, que acolheu tantos italianos, ou em Itaúva, que acolheu os sírios-libaneses, ou aqui na capital, no Saara, que tem judeus, japoneses, muçulmanos, chineses, e muitos nordestinos, muitos nordestinos mesmo, que por aqui vieram para ajudar na construção, na dinamização econômica do Rio de Janeiro. Então, esse estado que também politicamente já acolheu muitas pessoas, quem não se lembra, a maior revolução na educação feita aqui nesse estado foi por um gaúcho chamado Brizola, acolhido aqui no Rio de Janeiro, um mineiro chamado Dacir Ribeiro, acolhido aqui no Rio de Janeiro, que também promoveu. Então, o Rio de Janeiro, eu acho que tem essa característica, volto a repetir, preconceitos existem em todos os lugares, né? Às vezes você vê reações preconceituosas na direita, na esquerda, nos mais diversos setores sociais, mas eu sempre achei o Rio com essa característica mais acolhedora também. Então, quando nós decidimos, o ano passado, foi uma escolha, né? Meus amigos de infância até brincam, né? Porque dizem que no momento que está todo mundo querendo ir embora do Rio, eu venho para o Rio e eu nasci numa cidadezinha chamada Pão de Açúcar, pelo mesmo motivo, porque tem um penhasco não tão grande como o penhasco daqui, mas que tem a mesma forma dos pães de açúcar que eram produzidos no Brasil e enviados para a coroa portuguesa, tem esse mesmo penhasco, só que menor. E aí meus amigos brincam dizendo que eu nasci sob o olhar de um pão de açúcar no Alto Sertão e depois, com os cabelos brancos, eu vim fazer uma outra grande batalha sob os olhos de outro pão de açúcar também. Então, foi uma escolha relacionada a isso, uma memória afetiva. Eu já me sentia acolhida como filha adotiva, mas como filha também aqui. Tenho a memória afetiva pelo meu pai, pelo meu irmão mais velho, que infelizmente acabou assassinado lá na nossa adolescência. Então, eu já tinha essa... Se fosse para fazer essa mudança, eu escolheria aqui o Rio de Janeiro. Então, já tem toda uma identidade com a cidade. E sabe que o Rio de Janeiro, essa característica multiétnica, multicultural, essa característica acolhedora do Rio de Janeiro, ela vem de longe, né? Porque um dos políticos da Baixada Fluminense, que foi um notório deputado, o Tenório Cavalcante, também era alagoano, né? Exatamente. E do mesmo jeito que também teve gente que nasceu aqui, não é um bom exemplo, mas teve gente que nasceu aqui no Rio e que foi para Alagoas e também foi governador lá. Exato. Como não é um bom exemplo, eu não falo... É, o Fernando Colos de Nela. Exatamente. A família toda do Rio de Janeiro fez carreira política em Alagoas. Agora, a senhora... E apanhei muito desse povo também lá, viu? Enfrentou muito, né? Mas, é, enfrentei demais. Mas o pior não era isso, né? O pior não era ver essas figuras da política. O pior era ver determinadas pessoas que até se diziam de esquerda, chamando eles de companheiros, né? Ajudando eles a se elegerem. Então, isso era mais dramático. Mas, é a vida, né? Eu acho que são sempre as mais duras batalhas, sabe, Roberto? Que testam a força do nosso caráter. A potência da nossa vida, das nossas experiências de vida. Eu digo sempre que a minha infância, né? Durante a minha infância, eu passava o Natal e o Ano Novo com minha mãe no quartinho de empregado, onde ela ia costurar na capital. Mas, eu digo sempre que depois que minha mãe, tal qual uma águia, empurra seu filhote pra fora do quartinho, eu acho que ali eu engoli todos os meus medos. Lá, eu aprendi todas, né? As mais belas lições de honestidade, né? O código de honra inabalável eu fiz com essa grande mulher. Hoje é guerreira celestial. E as mais belas lições de solidariedade humana era justamente com ela, numa casa muito pobre, onde nós passamos a nossa infância. E ela conseguia, Roberto, partilhar algo que a gente nem via na mesa. Ela conseguia partilhar também, né? Do mais simples pedaço de pão a uma fruta que pegava no final da feira. Então, ela sempre me deu as mais belas lições de generosidade, de humanismo na essência. Sem dúvida, foi Dona Helena. Eu estou conversando, pra você que está no rádio, que está me ouvindo, eu estou conversando com a Heloísa Helena, ex-senadora, ex-deputada, ex-presidenciável, hoje pré-candidata a deputada federal pelo Partido Rede Sustentabilidade no Estado do Rio de Janeiro. A senhora está afiliada, é companheira de partido hoje, hoje também da Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente. A senhora e a Marina, elas vêm do PT, tiveram experiência no PT, saíram do PT. A senhora passou pelo PSOL, também foi candidata pelo PSOL, e agora está no Rede Sustentabilidade. Outra também pergunta, por que a opção pelo Rede? Bom, na verdade, eu digo sempre que quando nós temos convicções, convicções ideológicas, visão de mundo, concepção programática, eu acho que a gente não deve guardar nem mágoa, nem rancor, das duras experiências que a gente teve na política. A gente sabe que a política é um espaço muito propício para quem gosta do submundo, do propinódromo, da bandidagem, daquela concepção do oportunismo vulgar. E quem não gosta dessas coisas, quem não aceita, como dizia lá no seu programa, mordaça nem coleira, quando a gente não aceita isso, é quase que um nadar contra a correnteza todos os dias. Mas é também uma oportunidade de você ser testada. Então, todas as dificuldades que eu tive, antes de ajudar a Marina a construir a rede sustentabilidade, todas as maiores dificuldades que eu tive, especialmente quando era senadora, porque eu tive a oportunidade de ser testada na política. Algumas pessoas acham, porque você sabe que as línguas que serpenteiam o machismo não são apenas línguas femininas ou masculinas, as línguas que serpenteiam o machismo não convivem bem com mulheres corajosas. Uma mulher corajosa que ousa enfrentar uma poderosa estrutura governamental, uma poderosa estrutura de poder para lutar pelo que ela acredita, ou seja, não aceita banditismo político, não aceita os acordos com a banda podre do Congresso Nacional, não aceita que sejam roubados os direitos dos trabalhadores, sejam os trabalhadores do campo, da cidade, do setor privado ou do setor público, que defende com todas as forças a educação, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura, a geração de emprego e renda, a dinamização da economia. Então, todas essas questões, quando nós enfrentamos adversários muito poderosos, eles também nos dão a oportunidade de sermos testados. Então, todas as vezes, né, eu tenho uma amiga de infância que ela diz assim, que parece que eu só gosto de recomeçar, porque eu dediquei os melhores anos da minha juventude para construir uma estrutura partidária. Quando essa estrutura partidária chegou na maior estrutura de poder, aí eu fui testada entre as minhas convicções, de honestidade, de honra pessoal, as minhas convicções sobre políticas públicas, sobre políticas sociais, direitos dos trabalhadores, a reforma tributária, né, eu nunca aceitei que não se possibilitasse a tributação zero, né, zerar de tributo a cesta básica de consumos, de alimentos ou de fármacos, nunca aceitei que não se taxasse as grandes fortunas, a remessa de lucros ao exterior, nunca aceitei que os bancos públicos, eles ao invés de serem utilizados para dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda, no Brasil, no campo e na cidade, eles acabassem sendo utilizados como um pedaço da partilha da promiscuidade na política, as estatais, os bancos públicos, nunca aceitei dizer uma coisa para os meus alunos, para minha família, para meus eleitores, assumir compromissos durante a campanha e depois fazer outra coisa, então todas as vezes, para mim, foi sempre eu me perguntando, afinal, né, você defendia isso apenas por oportunismo vulgar para que os seus amigos, né, e companheiros de partidos chegassem ao poder, ou você defendia realmente porque acreditava e, portanto, não aceitaria o banditismo político, o roubo dos cofres públicos, independente da sigla partidária que estivesse a fazê-lo. Então, todas as vezes que aconteceu isso, né, e quando eu resolvi ajudar Marina a formar a rede de sustentabilidade, porque eu também, por solidariedade, sabia o quanto era importante o debate, não apenas da sustentabilidade ambiental, porque quando a gente fala em sustentabilidade, fala também em sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental. Para nós, quando a gente está analisando, cruzando os dados, né, da violência letal intencional e os dados dos equipamentos sociais que não estão nessas áreas e que, portanto, racionalmente, tecnicamente podia haver a redução desse tipo de violência com mais equipamentos sociais para que crianças e jovens não acabassem sendo usados como mão de obra escrava da criminalidade. Então, era a minha área de planejamento de serviços públicos. Eu sou enfermeira sanitarista, professora de epidemiologia e planejamento de serviços públicos, sempre trabalhei no setor público, meu irmão, que é médico, sempre trabalhou no setor público. Então, eu não me sentia à vontade de abrir mão, né, daquilo com o qual eu me comprometia simplesmente para ser aceita por estruturas de poder. Nunca aceitei isso, da vassalagem com a estrutura de poder, lamber o rastro por onde passam os chefes do poder. Isso não significa não poder mudar de opinião. Claro que as pessoas podem mudar de opinião, mas, no meu caso, pelo argumento. Não pela força, não pela imposição, não pela pressão, que isso realmente não dá certo comigo. Então, todas essas experiências me fizeram ser testada na política. Isso, para mim, foi muito importante. algumas pessoas acham que a gente, quando fala sobre isso, é rancorosa, né, porque você sabe que mulher corajosa sempre aparecerá alguém para dizer louca, histérica, né, porque não aceitam mulheres corajosas enfrentando as grandes estruturas de poder. Então, todas as vezes que as pessoas falam sobre isso, eu digo, olha, para mim foi aprendizado, eu tenho mesmo é que agradecer a Deus pela oportunidade de ser testada na política, ser testada entre ter cargos, prestígio, ministério e poder, ou estar defendendo o que eu acreditava, ou estar zelando pelos compromissos que eu assumi ao longo da minha história de vida. Então, todas essas passagens, né, sempre foram para recomeços, né, tem muita gente na política que sai de um partido para o partido que está no poder, sai de um partido para o partido mais forte. no meu caso, né, sempre foi uma relação inversa. Nas todas as oportunidades onde eu fui testada, eu agradeço muito a possibilidade de ser testada, porque isso mostrou para mim mesma, né, a força do meu caráter, aquilo que eu aprendi ao longo da minha história de vida, e as mais belas lições, né, que possibilitaram um código de honra inabalável, tanto na minha família muito pobre, como ao longo da minha vida, com todas e todos que muito me ensinaram na caminhada. Eu estou conversando com a Heloísa Helena, ex-senadora, ex-deputada, hoje pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, candidata a deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Heloísa, nós estamos praticamente, as projeções apontam às vésperas de uma recessão global. Nós estamos em um momento assim, turbulento, tempos sombrios, tempos estranhos, e também o que se projeta é o seguinte, 2023 é um ano de recessão global. E nós vemos dificuldades muito grandes, assistimos isso, de se estabelecer medidas de mitigação social para socorrer a população em estágio de vulnerabilidade. Nesse ano eleitoral, de forma oportunista, o Congresso tenta prorrogar um decreto de emergência para utilizar programas sociais como moeda de troca na eleição, isso é visível. E o ano que vem, a eleição termina em outubro, a PEC da emergência que tenta se aprovar vai até dezembro. E no ano que vem, essa questão, ela deve parear novamente no Congresso Nacional essa discussão, que são medidas de mitigação para enfrentar uma eventual crise global. Você acredita que vai haver uma mudança no parlamento, vai haver uma mudança na Câmara Federal, uma mudança de mentalidade, ou uma reversão de bancada, de forma que essa pauta, ela entre como prioridade no parlamento? Olha, Roberto, eu assim, como eu sou da área de planejamento de serviços públicos, eu não me sinto muito à vontade de, assim, porque eu não tenho uma ferramenta técnica para medir se haverá muita mudança no parlamento. Como você sabe, infelizmente, nunca se faz reforma política no Brasil, como você corretamente sabe, todas as vésperas de eleição se fazem arranjos de reformas eleitorais, geralmente para beneficiar quem está nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder, e eu sempre continuo, eu digo sempre que ao longo da minha vida a coragem sempre foi a minha espada e a esperança sempre foi o meu escudo para suportar as duras batalhas que eu travei e as grandes e profundas cicatrizes que essas batalhas fizeram em mim. Mas eu sempre tenho esperança de que o Congresso Nacional ele possa, né, ser eleito porque no final das contas é a grande maioria da população que escolhe e que elege o Congresso Nacional, eu espero que eleja um Congresso Nacional comprometido com mudanças estruturais profundas e não com concepções de banditismo político, né, demagogias eleitoreiras ou oportunismo vulgar. Você tem razão quando faz a análise sobre a questão econômica, o Brasil na verdade nem poderia reclamar disso porque tem estruturas muito poderosas economicamente, o Brasil tem uma potência nos seus bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, tem estruturas poderosas em estatais que devem zelar pelo interesse nacional e não pelo interesse dos acionistas da Bolsa de Valores de Nova Iorque, tem um potencial de áreas agricultáveis e recursos hídricos importantíssimo, pode viabilizar e aí no Rio de Janeiro você corretamente traz um dado que alerta o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro aparentemente está em equilíbrio econômico-financeiro pela venda de um estatal e pela suspensão da dívida do Estado do Rio com o governo federal em função da pandemia mas nós precisamos de uma medida concreta e objetiva no alongamento do perfil da dívida do Rio de Janeiro a redução do comprometimento da receita líquida real mas é de fundamental importância carimbar para a moçada não roubar ou usar dinheiro público com demagogia eleitoreira é essencial carimbar o recurso para a saúde educação e segurança pública além dos investimentos em infraestrutura que incluem desde saneamento mobilidade urbana investimentos em transporte de massa que é um problema gravíssimo em habitação todos esses setores que melhoram a vida cotidiana da população e que dinamizam a economia local geram emprego geram renda então eu estou entre aqueles que defendem uma renda básica qualquer nome que a ela seja dada infelizmente no Brasil tem muito disso eu acho que o Rio de Janeiro tem um exemplo concreto disso quando queriam esmagar apagar matar a memória de Brizola acabavam esmagando um equipamento social um equipamento público tão importante para a educação incluindo a educação integral neste momento da vida nacional onde nós vimos 9 milhões de crianças serem jogadas na extrema pobreza e 10 novos bilionários sendo criados onde nós vimos a grande maioria da população sair correndo atrás de ossos enquanto alguns estavam na fila para comprar iates apartamento de luxo helicópteros e outras coisas mais então é de fundamental importância taxar as grandes fortunas a remessa de lucros para o exterior fazer uma reforma tributária que reduz a tributação do setor produtivo com as cláusulas sociais para a geração de emprego e a devida compensação tributária disso pelo governo federal então são mecanismos que depois da pandemia eu dizia sempre viu Roberto em sala de aula por ser a minha área eu sempre dizia aos meus alunos que todas as epidemias ao longo da história da humanidade independente de estar ou não em contexto de pandemia elas põem um foco de luz na vida como ela é então ela ela mostra claramente o número das pessoas extremamente vulneráveis socialmente e essas precisariam de uma renda mínima básica ou qualquer nome que a ela seja dado porque isso significa não apenas a melhoria das condições objetivas de vida desta família mas também a dinamização da economia local a geração de emprego e renda a redução da carga tributária do que a gente chama cesta básica de consumos de alimentos e de fármacos não é não tem lógica que um país de dimensões continentais como o Brasil com potencial de áreas agricultáveis que exporta comida ele veja uma população de famintos então isso não significa apresentar medidas demagogas e eleitoreiras porque às vezes também se apresenta proposta como se fosse resolver tudo no primeiro ano que é o oportunismo vulgar que ludibria a população e acaba gerando na população repugnância diante da política e aí acabam ficando os bandidos na política e os de bem fora da política então é de fundamental importância que se possa discutir metas claras e objetivas para o primeiro segundo terceiro e quarto ano tanto em relação à reforma tributária e de onde vem o aumento da tributação da arrecadação para mais investimentos em saúde educação segurança pública infraestrutura geração de emprego e renda metas claras do primeiro segundo terceiro e quarto ano eu defendo isso infelizmente a gente está num momento da vida nacional que tem o fanatismo da idolatria política não é à toa que o único candidato que apresenta projeto de governo com metas claras para o primeiro segundo terceiro e quarto ano que queiramos ou não é o Ciro Gomes que mostra de onde virá a arrecadação o processo de industrialização como o Brasil tem uma potência de demanda na área do setor agrícola dos insumos da agricultura e dos insumos da saúde imagina a potência que nós poderíamos ser ao invés de estarmos jogando dinheiro fora com importação de insumos com respeito ao meio ambiente com a sustentabilidade ambiental dessas duas áreas então é muito duro a gente está num momento de crise tão grande como essa e infelizmente parte importante da população acaba ficando de fora do debate político a idolatria política tem gerado inclusive guerras entre amigos de infância guerras das famílias nos grupos de whatsapp eu digo sempre que quem tem que subir no ringue para fazer o grande debate político a luta de ideias somos nós as pessoas tem que discutir nas suas casas mas não quebrar laços afetivos por causa disso então é um momento difícil da vida nacional mas eu entendo que tem saídas responsáveis não deixar roubar óbvio porque o banditismo político é uma realidade em muitos estados mas viabilizar medidas concretas operacionais que existem que podem ser implementadas com metas claras para o primeiro segundo terceiro e quarto ano pactuadas com a sociedade de uma forma geral eu acho que é possível viabilizar isso o Brasil apesar de estarmos numa crise o Brasil tem uma potência financeira que possibilita isso tem uma rede de serviços que possibilita isso também então eu acredito que será possível fazê-lo mas sem oportunismo no lugar sem demagogia eleitoreira com metas claras pactuadas com a sociedade apresentadas para a sociedade nós temos um problema esses dois anos que a gente invenciou agora na área da saúde de todas as áreas mas na área da educação de uma forma muito especial aumentando o abismo entre aqueles que estão na escola pública e que perderam dois anos de acesso ao conhecimento então é de fundamental importância que a cada dia vá sendo recomposta uma parte desse conhecimento para que não aumente mais ainda o abismo em relação à inserção na capacitação profissional ou no ensino médio ou no ensino técnico ou na universidade entre aqueles que frequentam a escola pública a ampliação da rede básica da inovação tecnológica então tem muita coisa a ser feita e eu acho que é possível fazer perfeito eu quero agradecer aqui a sua participação no programa direto da redação essa manhã de sexta-feira e aqui sempre gostaria de contar com você outras vezes aqui que a gente puder conversar papear porque realmente é um assunto muito instigante mas muito obrigado pela sua participação muito obrigada guerreiro muito obrigada a você Roberto a todos que fazem o programa agradecer a generosidade democrática e agradecer a vocês que nos dão a honra de sermos vistos e ouvidos e acompanhados nas nossas propostas grande abraço para você muito obrigado está aí a participação de Heloísa Helena ex-senadora hoje pré-candidata a deputada federal pelo Rede Sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro Música Música Música